E aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui no nosso galinheiro, né? Aí, mostra pra atualizar vocês aqui do que eu já fiz. Como eu já tinha falado, né? Já fiz o telhado, coloquei as madeiras. E ontem, gente, eu peguei, fiz umas paredinhas aqui, duas fiadas de tijolo, né? Diz que é muito bom pra bicho não cavacar a tela, né? Porque quando a tela vai até embaixo, há uma grande chance de algum bicho entrar e passar por baixo da tela, né? E cavacando na terra. Então aqui, pra não acontecer isso, é mais uma proteção pras galinhas. Eu coloquei essa fiada de tijolo aqui. E aí, gente, eu ganhei essas madeiras aqui de cima aqui, ó. Essas madeiras que estão em cima do tijolo, né? Coloquei pra poder fixar a tela. Aí agora, já tem madeira em cima, né? Apoiando a telha. E essas madeiras aqui embaixo também. Onde eu vou colocar agora, fixar a tela. A tela eu já comprei. Essa tela aqui, pessoal, tem 1,80 de altura. A tela pra poder colocar em galinheiro. E é isso, né? Vamos dar mais uma sequência aqui hoje. Aí ontem eu fiz mais isso mesmo, mexer com essas paredinhas, né? Deu uma acertada aqui no chão aqui, no piso, futuro piso. E aí, agora já tá ficando, já deu uma aparência. Coloquei essa peça aqui também, ó. Que é onde vai ficar fixado o portão. E é isso, pessoal. Tá ficando assim, ó. Olha só pra vocês verem. Tá ficando assim o galinheiro. É um galinheiro pequeno, viu, gente? Ele tem 2,60m por 3,10m. Como as galinhas vão ficar soltas, vão ficar soltas. Elas vão ficar dentro do galinheiro mais é pra dormir. Como aqui é tudo telado, né? O terreno aqui é todo com tela. Não tem... É muito difícil elas escapar. Então, aqui elas vão vir mais pra dormir. Pra poder ter água, né? A ração delas, essas coisas. E pra botar também, né? Espero que elas botem aqui dentro. Aí tá ficando assim, gente. Olha. Aí agora eu vou fixar a tela. E colocar o portãozinho ali. E aí já vai tá praticamente pronto. Aí vocês vão acompanhando aí com a gente. Tchau. 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 Gente, chegamos no final da tarde. E aí acabei de colocar a tela. Olha só, mãe. Tá ficando. Coloquei a tela nele todinho. De fora a fora. Tudo telado até em cima. Olha só. E fiz um portão aqui improvisado. Com o resto de madeira que eu tinha. Aí já até coloquei. Nem mostrei não, pessoal. Porque coisa bem simples, né? Olha só. Olha só. O resto de madeira de obra, né? Tinha aqui. Peguei o finalzinho da tela. Coloquei umas pecinhas aqui. Aí agora a gente já tem um portãozinho, ó. Abrimos o portão. E chegamos aqui dentro. Aí já coloquei a tela. Prendi ela todinha. Todos os lugares aqui, ó. Prendi tudo aqui. Não dá pra ver muito. Porque a tela quase que fica transparente, né? Mas aqui, gente, ó. Prendi tudo aqui. Na peça de madeira. O portão aqui, ó. A gente tá do lado de dentro do galinheiro. E é assim que ficou, gente. Olha. Ficou assim. Agora, sobrou um tempinho aqui no final da tarde. Vou aproveitar e vou fazer uns caixotes, né? Dividido nos quatro caixotes pequenos. Pra as galinhas poderem botar. É, vou colocar ali. Acho que eu vou colocar ali sim. E aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vai vir um puleiro pra elas. Que eu vou fazer também. Então agora eu vou fazer os caixotes ali. E aí vou colocar aqui. É bem rapidinho. Eu comprei até aquela madeira de pinos. Aquela tábua de... Pra construção, né? De 30 centímetros de largura. Eu vou mostrar pra vocês ali. E é bem tranquilo de fazer. É, gente. Eu não tô dando muito detalhe nessa parte. Não. Porque isso aqui é muito simples, né? Bem rústico. Sabe, gente? Não é nada assim elaborado, né? Olha só. As madeiras de eucalipto, né? De construção mesmo. Olha só. Os tijolos aqui de oito furos, né? Não vou nem rebocar. Nada disso. Vai ser uma coisa bem simples mesmo. Mas tá ficando bem legal. Aqui de dentro aqui. Além disso, teve aqui. Gostou bastante. Ficou até fresco. Porque ele ficou um pouco alto. Telhado. Ficou muito bom. A tela já tá toda pronta, né? Não demorei a colocar essa tela. Porque eu tava sozinho aqui pra esticar essa tela. Foi um pouquinho complicado. Mas graças a Deus tudo certo. Até eu coloquei uma escada aqui, ó. Agora dá pra ver. Olha só. A tela tá toda aqui. Mas tá bom. Aí agora é fazer o lugar delas deitarem. Pra elas poderem botar. E aí, depois do puleiro e acabou. Aí você pode comprar as galinhas já. Letícia tá doido pra comprar essas galinhas, ó. Mas eu falei com ele. Enquanto não tiver prontinho e tudo, não tem como não. Porque vai colocar aqui. Vai ter que ficar tirando, né? Toda tira. Pra poder fazer alguma coisa. É bom já deixar prontinho. Porque aí não fica mexendo mais. Então é isso, gente. Aí outra coisa que faltou também é um trinco. Vou ter que colocar um trinco aqui pra poder prender essa porta aqui, ó. Fechar a porta. E fica mais fácil, né? Pra poder abrir. Pra poder cuidar das galinhas. É isso. Aí amanhã eu compro o trinco. E finalizamos. Deus quiser. Aí agora é lá fazer os caixotes pra ela poder deitar. Aqui, gente. Ó. Comprei essa madeira aqui, ó. Comprei essa madeira aqui. É madeira de pinos, né? Que fala. É 30 centímetros de largura. Ela vem com 3 metros, né? E aí eu já até cortei umas aqui. Cortei umas aqui pra poder já fazer os caixotes pra ela. Vai dar 4 caixotes. De aproximadamente uns 37 centímetros de largura. Aí aqui é rapidinho. A cabana aqui eu já coloco lá pra vocês verem como é que ficou. Mas é bem coisa bem simples. É 4 caixotes interligados aqui. E aí levar lá pra dentro. E amanhã já pode comprar galinha. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 É isso aí, agora a gente já está escurecendo Amanhã cedo eu pego e termino Falta só colocar esses nichos, essa caminha delas, esses cachotinhos lá embaixo E fazer o puleiro, aí eu vou comprar o bebedor, o lugar de forração E aí já pode colocar as galinhas Gente, dia seguinte por aqui, a gente está na parte da manhã e olha só pessoal, como é que ficou o ninho das galinhas Igual um hotelzinho, os quartos delas, olha só Pessoal, eu preferi aqui fazer mais quatro embaixo porque sobrou madeira Eu pensei, ah, vai que a gente começa a ter mais galinha, né? Aí eu fiz quatro embaixo, quatro em cima Ontem eu já tinha feito os quatro de cima Aí hoje agora, agora pela manhã Eu fiz os quatro de baixo, olha só como é que ficou Aí aqui é onde elas vão fazer os ninhos A gente vai colocar umas palhas, né? Para poder ficar bem do jeito que elas gostam, né? E aí ficou dessa forma aqui, gente, ó Ficou, dá para fazer oito ninhos ali É claro que não necessita disso tudo, gente Mas assim, já tinha madeira, né? Não ia utilizar essa madeira para outra coisa Eu preferi fazer, né? No caso aqui, ficaram oito, né? Oito repartições Aí agora, gente, o que eu vou fazer para a gente finalizar? Essas madeiras aqui eu vou fazer o puleiro para elas Vou colocar nessa parede aqui, ó Né? Encostada aqui E aí agora eu vim com o bebedor e o comedor delas Aqui, gente, o pessoal pode até perguntar Por enquanto eu vou deixar no piso batido assim mesmo Porque eu vi muita gente na internet falando que Quando a galinha fica solta Ela pode ficar assim, né? Com o piso assim E tem gente que até falou que prefere Por causa das fezes e tal Que o próprio solo absorve, né? E tudo Agora, teve gente também que eu vi vídeo falando que é bom Bater um piso Então eu vou ver Como é que vai ser a nossa experiência quanto a isso Se a gente depois também Esse aqui dá o quê? É... Oito, nove metros quadrados Mais ou menos Nove metros quadrados Então aqui Rapidinho eu faço um piso aqui Então vamos ver Eu nunca criei galinha Nenhum na Letícia Então a gente vai ver como é que vai ser a experiência Né? Desse galinheiro aqui Então, gente O que acontece? Aqui ficou com Três metros Por dois e setenta E aqui elas vão ficar lá de fora também Durante o dia Elas vão ficar aí Lá de fora Aqui é tudo telado E a gente vai ver necessidade De bater piso Ou então depois Limitar um pouco De repente eu faço Mais pra frente Eu faço uma tela Mais em volta aqui Pegando essa parte de fora aqui Uma parte que elas possam ficar Durante o dia Se a gente achar que está dando trabalho Porque aqui é grande Então elas vão rodar isso aqui tudo Aí vamos ver a experiência Como é que vai ser E também a gente aceita a opinião de vocês Se quiser deixar nos comentários aí Pra poder dar alguma dica pra gente Que é a nossa primeira vez Criando galinha Então a gente vai começar a criar alguns vídeos aqui Aí a gente não tem experiência nenhuma não Mas a princípio é isso Pelo que eu vi Nos vídeos Que eu assisti vários vídeos O principal está aqui O lugar que elas vão fazer o ninho Vou fazer um puleiro aqui Está tudo telado Tá gente Não tem como entrar bicho Nas partes de cima Coloquei tela até ali em cima Não sei se dá pra ver Mas coloquei a tela até ali em cima Tem portãozinho Portãozinho já está aqui Já está pronto Já também Portão Está tudo certinho É só mesmo alguns detalhes Que a gente vai vendo De acordo com a experiência Que a gente vai tendo Criando as galinhas E é isso Agora fazer o puleiro E colocar o comedor E o bebedor pra elas E aí já pode Comprar as galinhas E colocar aqui Eu e o Benício Agora está aqui gente No galinheiro Vendo o papai trabalhar O Cláudio está finalizando Já né E ele acabou de fazer O puleiro aqui Gente Olha só como que ficou Ficou até espaçoso Eu achei que ia ficar bem menor Mas quando está pronto É diferente Eu tinha falado com o Cláudio Nossa Será que vai ficar pequeno Não Mas ficou até espaçoso Ficou 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 muito bom E agora o Cláudio está colocando Aqui Vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser o comedor das galinhas E por aqui dá para encomendar as galinhas Só não sei que dia Que chega O Benício está todo felizinho Para lá e para cá Gostando até Estou até imaginando ele a hora que ia ver as galinhas Que ia ficar doidinho para ficar aqui Ele já está gostando muito de estar aqui O Bernardo está para a escola Daqui a pouco vamos buscar ele E é isso gente Doida para ver as galinhas já Que eu estou fluindo desse espaço Estamos indo olhar as galinhas gente Mas já está na hora de buscar o Bernardo na escola Então eu falei com o Cláudio Melhor a gente já buscar o Bernardo na escola Já resolver o que a gente tem para resolver E depois comprar as galinhas Para eu não ter que voltar no centro mais tarde Senão eu ia ter que voltar aqui de novo Eu não queria voltar sabe Porque nossa atrasa a gente demais Aí a gente veio buscar o Bernardo Vou dar uma passadinha no supermercado Que lá em casa está precisando muito De pão Pão, banana Essas coisas Porque a banana que tinha lá Já fiz até um bolo com ela Porque está amadurecendo muito rápido né Inclusive até a banana lá de casa Que a gente tinha apanhado E aí agora a gente vai passar no supermercado Olhar as galinhas Ver se tem as galinhas né Tomara que a gente ache Vamos olhar as galinhas E depois vamos para casa Está precisando muito comprar algumas coisas Até mesmo para o Bernardo levar de lancheirinha na escola Não está tendo nada lá em casa sabe Então toda semana tem que dar aquela passadinha básica Para comprar essas coisas E aí eu gravo um pouquinho lá no supermercado para vocês Conforme a gente for fazendo as coisas Aí eu vou compartilhando com vocês O Bernardo está aqui atrás ó Já dormiu gente Pagou Ele estava falando Esperou só entrar no carro e já dormiu Já chegamos aqui no supermercado Vou pegar umas coisinhas aqui Já vim aqui na área do suco, preciso levar suco O Bernardo tá aqui comigo Já pegamos ele lá na escola E o Claudio tá lá no carro Ele quis ficar lá com o Benício, com o Benício a dormir Tô com dó de acordar ele Se pegar ele acorda Deixa ele aqui por enquanto Acabou ficando lá Vou ver aqui, pegar suco Levar desse suco aqui, pro Bernardo levar pra escola Ele é uma delícia E é 100% suco Dessa marca aqui Eu gosto de usar as garrafinhas depois também Pra reutilizar Mais fácil pegar o fardinho assim Vou levar seis mesmo Vou pegar um campo largo também pra gente Ele tá R$12,98 Gosto bastante desse suco, é uma delícia Vou levar esse aqui Pra poder fazer O bolo pros meninos de varana com gotas de chocolate Gosto do meio amargo Fica uma delícia Já peguei também água com gás Peguei dois fardinhos Que já acabou lá em casa também E agora eu vou ali olhar o pão Ver se tá precisando de alguma verdurinha também Acho que tá precisando de fruta Vou levar pão de forma Tá precisando Deixa eu ver 27 de maio A validade Quero levar também bisnaguinha É bisnaguinha Que gracinha essa bisnaguinha Da Puma Olha É, tem formato de pão de sal Mas é bisnaguinha Que legal E parece ser bem macinha, viu Pensando em levar essa aqui Vou botar R$7,99 Essa aqui da Puma Abóbora, gente R$3,89 Que tá aqui Eu vou levar Tá bonita Amarelinha Benício ama também Abóbora Bernardo Gosto sempre de tê-la em casa É, tem formato de pão É, tem formato de pão Vou pegar queijo, mussarela Que agora Já peguei as frutas Ó, tá R$7,49 Vou pegar presunto também E mortadela Pra levar Ó o presunto perdigão Tá na oferta R$6,99 Vou levar Vou pegar também É mortadela Queria defumada Nossa, essa defumada aqui é ótima, gente Muito boa Tá quanto? R$5,49 É essa? Não, essa aqui R$6,19 Repor o iogurte dos meninos É iogurte não É leite fermentada dos meninos Hoje tem do Bob Esponja Ó, Bernardo Né, que você gosta Você quer levar algum de uva Ou de morango Que você gosta, né É o Benício que não gosta Ele tá, gente Tá saindo a R$5,48 A partir de 5 unidades Passamos agora Aqui no açougue, gente O Clóxido tá lá dentro Nem sei se dá pra ver Acho nem dá pra ver Tá lá dentro Comprando carne Tá precisando de carne Lá pra casa, sabe Pra gente aproveitar E já fazer as compras Que precisa, né Aqui Gente, chegamos em casa Tava colocando tudo aqui Mas antes fui almoçar Que a gente nem tinha almoçado ainda, né Então coloquei tudo aqui Em cima da mesa Pra poder mostrar pra vocês Que a gente comprou Pra depois eu guardar, né Que eu vou Tem que guardar isso aqui tudo Que eu já quero guardar tudo Higienizado Arrumadinho, sabe Então já tirei tudo aqui agora Agora eu vou pegar firme Já higienizar as coisas Separar as carnes Pra congelar Deixar tudo em ordem Na geladeira Porque facilita demais A rotina da gente, né Então sempre quando eu consigo Eu gosto de separar tudo, gente Porque quando eu não consigo fazer isso Porque acontece, né Ainda mais a gente que tem bebê Às vezes acontece de estar corrida E a gente não conseguir Mas, nossa, é muito ruim Quando eu consigo fazer isso É bom demais Então agora Eu já vou higienizar tudo E guardar também Assim que eu mostrar aqui pra vocês E olha só, gente Coloquei tudo aqui Foi mais fruta, verdura Essas coisas que tava precisando E algumas coisinhas Pra o Bernardo levar de lancheira Na lancheira E a gente acaba trazendo Umas outras coisinhas a mais Que a gente vai vendo Que tá precisando, né Então vamos lá Trouxe aqui água com gás Aí trouxe dois fardinhos Que a gente toma muita água com gás A gente gosta demais, gente Nossa Dá mais nesse calor, né Trouxe também suco Trouxe tanto esse aqui integral Quanto esse outro aqui pro Bernardo Levar pra escola Eu geralmente intercalo com suco natural Mas realmente tem dias Que é bem difícil eu conseguir fazer Então eu acabo optando por esses assim E aí, gente Peguei aqui a abóbora Abóbora eu peguei duas Acabei pegando duas Porque elas tão pequenininhas Aí acabei pegando duas partes Tinha ela até inteira lá Mas como eu queria ver por dentro Eu peguei elas já partidas mesmo Peguei manga Palmer Peguei também pimentão amarelo Pimentão verde E pimentão vermelho Gente, pra receita Esses dias eu fui fazer uma receita E tava sem esses pimentões Nossa, não me fez tanta falta Então hoje eu lembrei Comprei os pimentões coloridos Peguei lá também, gente Abacaxi Vocês viram o preço do abacaxi? Aliás, lá no Atacadão Tinha muita fruta Com preço bom, viu? Tinha muita oferta E aí os abacaxis Tava R$4,99 Se eu não me engano A unidade Achei o preço muito bom Sabendo escolher Você pega abacaxi Assim, muito bom Tinha uns bem pequenos Mas tinha outros, ó Maiorzões, tá vendo? Grandes Então eu escolhi lá E trouxe dois, ó E aí trouxe também Maracujá Que também achei que tava Num preço muito bom Caiu o preço, né? Que antes o preço do maracujá Tava R$20 Depois foi caindo E hoje tava R$7,99 Trouxe também brócolis Trouxe dois brócolis A gente gosta bastante aqui em casa A gente come muito brócolis Cenoura Aqui tem tomate Tomate que tava caro Tava R$8,99 Tomate, gente Não sei se tá pra todo lado Mas aqui em casa Tava sentindo falta de tomate já Que tá sem tomate aqui Então eu trouxe Trouxe também um pouquinho de alho Que meu alho já tá quase acabando Porque eu uso alho demais Dá conta Então não vai dar pro mês não Que eu comprei na compra Então tive que ir lá Repor o alho Comprei também cebola Peguei uma bandejinha de milho Que o Bernardo tava querendo Trouxe também alface Nossa, alface americana É a minha preferida, gente É tão crocante, né? Aí eu vi ela lá e trouxe Banana, gente Vocês viram o preço da banana? Nossa, a banana tava com preço muito bom Gente, o quilo da banana tava R$5,99 Vindo aí de várias vezes Quem chega no mercado E conta de R$9,99 Até R$12,99 Tá R$5,99 Gente, achei muito, muito, muito barato Nossa, aí eu já aproveitei e trouxe, ó E as que tava por cima Tavam bem maduras Mas as de baixo, olha só Tá na medida certa Tá vendo? Um maduro na medida certa Olha só E a nanica tava R$2,99 Se eu não me engano Nossa, eu nunca vi as bananas lá Esse preço Desde quando encareceu, né? Eu até postei lá no Instagram Todo mundo falou Que tava bem barato mesmo O limão também, ó Trouxe até um pouquinho de limão Eu tenho limão aqui em casa Nem ia trazer Mas a hora que eu vi o preço Eu resolvi trazer Que tava R$1,99 o quilo do limão E o limão hoje tá bonito, ó O limão tá aquele da casca fina Casca brilhosa Não tá aquela casca É... Grossa Que não tem caldo Eu apertei Dá pra ver que tem caldo esse limão Então, assim O preço tava muito bom Então, assim O preço das frutas lá Tava muito bom hoje, gente Gostei bastante E tava, assim, tudo bonito, sabe? E eu gostei bastante dos preços hoje, viu? Ainda bem que eu fui lá Porque eu iria em outro supermercado Que era mais perto de onde a gente tava Mas eu falei assim Ah, vão lá na tacadão Que lá é mais tranquilo, né? Já tô acostumada lá também E eu sei que no atacadão Vira e mexe Tem muita promoção, né, gente? E acabou que eu dei certo, né, filha? Fui num dia bom, viu? Fiz a festa Eu só não trouxe mais banana Porque realmente as bananas Se eu trazer maior quantidade Do que isso aqui em casa Acaba amadurecendo muito rápido, né? E como a gente gosta De comer a banana assim Então não fazia sentido Eu trazer mais bananas Porque não tinha ela verde Mas tinha ela assim, ó Tá vendo? Aí peguei também pão de forma Trouxe dois pacotes de pão de forma É essa bisnaguinha aqui, ó Dessa vez eu peguei Dessa artesana da Puma, gente Que eu achei tão bonitinha E parece ser tão macia Que eu vou provar Pra ver se é boa Porque parece ser muito boa, ó O Bernardo também gosta Trouxe uns biscoitinhos também, ó Trouxe um negresco Esse aqui, cereal Ali que ele gosta Desse Nesfit aqui De banana, aveia e canela Que é uma delícia E esse outro de cacau e cereais Trouxe também cookies Trouxe do pequeno Que não tinha o grande, né? Mas aí trouxe do pequeno mesmo E o wafer O wafer, na verdade A gente trouxe dois wafer Só que o Bernardo acabou Comendo um no carro Aí a gente tinha comprado Dois desse Peguei também filtro de café Que o meu tá acabando Trouxe também presunto Mortadela e queijo mussarela Aqui também trouxe As gotinhas de chocolate, gente Que eu gosto muito de fazer Receita com gotas de chocolate Bolo, essas coisas, sabe? E a minha até acabou faz tempo E hoje eu lembrei de repor E já aproveitei que lá tinha E trouxe um pacote Que isso aqui dura demais, gente Um quilo de gotas de chocolate Dura meses aqui em casa Dura muito Então compensa demais Que eu coloco só pra dar aquele toque, sabe? No bolo E aqui trouxe também leite fermentado Eu tinha trago cinco, né? Só que esse aqui já tá desfalcado A gente já foi tomando no carro Tava todo mundo com fome Tomamos no carro O Bernardo tomou O Benício tomou Eu tomei E aí desfalcamos um, né? Aí trouxemos aqui de morango De uva E esses aqui que é o tradicional Que eles gostam mais E é isso, né, gente? As comprinhas que eu fiz lá no atacadão Pra repor mesmo De reposição E aí eu vou mostrar ali as carnes também Que a gente passou no açougue Vocês sabem que todo mês, né? Quando eu faço compras no atacadão Eu acabo não comprando carne lá Porque não tem açougue, né? Então eu gosto muito de comprar carne assim De boi Carne de porco no açougue Então a gente passou lá Que já tava precisando Já tinha, assim, acabado Praticamente tudo ali No congelador E aí a gente já passou lá Pra eu poder já organizar as carnes Já deixar tudo separadinho, né? E aí deixa eu mostrar pra vocês Que a gente pegou Maçã de peito Que é pra cozinhar Deu 1,7 kg e pouco Quase 2 kg, né? E tava R$ 22,98 Pegamos aqui também Carne moída Esse aqui é o miolo de assém Tava R$ 23,98 Deu 1 kg e pouquinho Aqui tem costelinha também Que eu pedi pro Cláudio pegar lá Gente, que eu amo costelinha E aí tava R$ 21,98 kg Aqui é carne de boi, né? Que é alcatra Aí aqui tem alcatra em bife, né? Pra poder fazer bife mesmo Tava R$ 38,98 Linguiça Pedi pro Cláudio pegar linguiça também Aí ele trouxe essa aqui da Cia Carne Que é muito boa também Essa linguiça Filé de peito de frango Tava R$ 21,98 kg E lombo Aí eu até falei pro Cláudio Pedir pra ele cortar já em bife pra mim E o açougueiro já deixou cortadinho Aí foi 1 kg e pouquinho também Que deu Que tava R$ 17,98 kg, ó Tá vendo? Aí agora eu vou guardar as coisas E vou separar as carnes direitinho Pra poder Já ficar tudo organizadinho, né? No congelador E a geladeira em ordem E a geladeira em ordem E a geladeira em ordem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para higienizar, eu coloco de molho na água com água sanitária. Para cada um litro d'água, eu uso uma colher de sopa de água sanitária. Aí deixa 10 minutinhos e depois já pode enxaguar e secar para guardar. Essas coisas assim, alface, tomate, brócolis, essas coisas assim, eu higienizo dessa forma. Agora limão, abacaxi, essas coisas, eu lavo com sabão mesmo, tá? Com detergente. E lavei tudo, ó. Tá vendo? Cenoura lavadinha, aqui tá lavadinho, pimentão. Aqui a minha fruteira até já repus ela, ó. Já higienizei tudo que tá ali. E coloquei ali, lavei minha fruteira também. Tá vendo? Abacaxi, o abacaxi eu deixei na fruteira mesmo, porque eu não vou picar ele não. Algumas coisas eu já gosto de deixar picadinho, que é o caso da manga aqui, ó. Tá vendo? Já piquei duas mangas aqui, para eu poder dar o benício. Eu também gosto de comer de manhã com um pouquinho de iogurte natural, fica bem gostoso. E já facilita, né? Mas eu tenho manga inteira ali também, porque depois, conforme for acabando, eu posso ir picando mais. Aqui já deixei picadinha também, gente, para facilitar meu dia de abóbora. O dia que eu decidi fazer abóbora, é só pegar e refogar, sabe? Não tem que cortar, não tem que descascar. Então eu achei bem mais prático assim. Porque tem dia que eu até desanimo de fazer abóbora, em pensar que tem que descascar, cortar, né? Às vezes você tá com o tempo mais corrido, e eu acabo optando por fazer outra coisa. E os meninos gostam muito de abóbora, eu gosto sempre de fazer aqui em casa. Então eu já cortei as duas, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar nas vasilhinhas, para poder guardar na geladeira, e já fica no jeito. O brócolis também já cortei, tá aqui higienizando, ó, na água com água sanitária, tá vendo? Aí vez do outro eu venho e dou uma afundadinha, que tem bastante. Mas já tem 10 minutos, já tem uns 15 minutos que tá aí, já vou enxaguar tudo, né? Secar e para poder já colocar para guardar na geladeira, ó. Mas tá tudo assim, gente, até bonito, né? Ver esse colorido. O milho também já lavei e cortei assim, gente, ó, pela metade, porque eu vou cozinhar mesmo, e aí eu já cortei assim para ficar mais prático, né? Que eu comprei para o Bernardo, porque ele quer comer cozido. E é isso, né? Agora bora organizar a geladeira. I never got to say the words The ones that you had never heard And you're still in every space of me My bed recalls just how you feel We were running out of time Had a moment that it died So why should I complain We ran as fast as we could do No one's to blame, not me or you Still I'm caught in that rain I'll be over you, okay I'll be doing more than great But I just miss ya, I miss ya I'll sing happy songs one day I'll be doing more than great But now I miss ya, I miss ya It's funny how the simplest things Can't leave the biggest hole Just waking up to feel your skin It's killing me the most, the most We were running out of time Had a moment that it died So why should I complain We ran as fast as we could do No one's to blame, not me or you Still I'm caught in that rain I'll be over you, okay I'll be doing more than great But I just miss ya, I miss ya I'll sing happy songs one day I'll be doing more than great But now I miss ya, I miss ya We got lost in each other So we just kept on falling But we touched the sky Yeah, we touched the sky And we dove in the deep end Trying to find one more reason To hold back the night We held back the night I'll be over you, okay I'll be doing more than great But I just miss ya Terminei a organização da geladeira, gente Dá trabalho Mas a hora que você vê a geladeira desse jeito aqui Nossa, é muito gratificante Todo trabalho compensa, viu? É um trabalho chatinho de fazer Mas a hora que termina Olha só que benção Bom demais, ó Já organizei tudo Aqui em cima, ó Ficou os frios, ó Eu enrolei eles e coloquei no porta-frios Ó, aqui ficou a mortadela Aqui tem manteiga e requeijão Essa parte aqui que é mais gelada Aqui embaixo eu deixei os iogurtes Leite fermentado, ovos, leite, panteiga, né? Aqui embaixo ficaram aqui as frutas, ó Manga, melancia, já picadinha também Que eu já tinha picado É uva Aqui a abóbora, tá vendo? Aí fica bem fechadinha Aqui embaixo eu coloquei o brócolis O alface e o milho, tá vendo? E aqui é bom que a minha geladeira tem essas gavetinhas Eu coloquei o limão Maçã que já tinha Tomate E aqui embaixo, ó Higienizei Coloquei no saquinho assim Porque dura mais tempo Então tem batata, cenoura, o pimentão E aqui um restinho de laranja É batata doce Batata e giló Ficou assim, gente, limpinho Hoje eu passei só um paninho Com aquela misturinha de água, vinagre e detergente E que já resolveu Porque não tava muito suja a geladeira, ó Tá vendo? Dei uma limpadinha só pra eu poder organizar Já ficar tudo limpinho, tá vendo? E aqui na porta da geladeira também Dei uma organizada Dei uma limpezinha Tirei essas duas aqui pra lavar Porque tava Tinha entornado o leite condensado Então fui Lavei só essas duas aqui Os dois presteleiros E o restante eu só limpei mesmo Com a misturinha Ficou limpinha, ó Parece até que eu lavei Ai, gente Gratificante demais, viu? É Ver a geladeira cheia, né? Primeiramente E ver tudo organizado, né? Graças a Deus Muito feliz, viu? De ter conseguido concluir Ó Tudo organizadinho, gente Olha que benção Terminei de organizar o freezer aqui também, ó E olha só como que ficou, gente Ó Tudo organizadinho Tá vendo? Mesmo que essa caixa de açaí aqui, ó Coube Eu achei que não ia caber Porque algumas eu gosto de colocar Eu gosto de colocar em vasilhinhas assim, né? Que eu acho que fica melhor Mas aí ficou organizadinho, tá vendo? Algumas eu coloquei no saquinho Igual a carne moída Eu gosto de colocar no saquinho assim Porque ela fica achatadinha E é bom pra descongelar E colocar a limpezinha aqui do lado Aí algumas carnes eu já coloquei assim na vasilha Ó, essa aqui é a maçã de peito, né? Aqui a linguiça eu coloquei no saquinho também Fui dividindo assim mais ou menos A quantidade de porção Por vez que eu faço, né? Aí aqui eu cortei frango em filé E aqui, ó Eu cortei também em cubinhos Pra poder fazer estrogonofe Que aí já fica no jeito, né, gente? Pra adiantar o meu lado Aí que tá a costelinha, lombo Nessas duas aqui, né? Eu já tinha a etiqueta nas vasilhinhas Então eu só coloquei a carne aqui, ó Já as etiquetas já estavam Desde a outra vez que eu tinha colocado Então é bom essas etiquetas, né? E aqui é a alcatra, ó Que tá cortada pra bife, tá vendo? Nem tem necessidade de colocar data nem nada Porque não vai ficar por tanto tempo essa carne aqui Acaba rápido, né? E aí ficou assim, gente Aqui em cima, ó Ficou as outras coisas que estavam aqui no freezer Que é peixe, batata congelada Hambúrguer Um dos legumes congelados também Aí aqui na porta tá assim, ó Aqui embaixo eu coloquei o feijão cozido, né? Que eu tenho aqui que eu congelo Aqui tem uma polpa de frutas vermelhas Aqui tem mandioca congelada E aqui pão de queijo congelado Que eu fiz outro dia Aqui em cima são as minhas máscaras, gente É o sorvete capilar, né? De cabelo essas máscaras Só que elas ficam no freezer Legal, né? Aí eu tenho três delas Aí eu deixei aqui em cima Separadinha Já estavam aí no freezer também Tá vendo? Ficou assim, gente Organizadinho Olha que beleza Nossa, bom demais E olha só, gente Já temos galinhas aqui no galinheiro, ó Até um galo Olha só Gente, tem umas que estão escondidas ali Pô, é pra baixo Elas gostaram de ficar ali de baixo Elas estão ali no cantinho, ó Aí nós compramos oito galinhas E um galo, ó Galo lindo, gente Olha só As patinhas dele Tem umas peninhas O galo é a raça Brahma E as galinhas O galo é a raça dele é Brahma E as galinhas é canadense E a outra é Embrapa É isso São duas Embrapa E seis galinhas canadenses O Claudio falou que depois quer comprar Das galinhas Brahma É, são bonitas demais, gente Aqui em Betinho A gente não achou ainda não, né? É Mas eu já tô olhando com o pessoal A maioria é por encomenda também, né? Tem que encomendar uns 30 dias antes É, mais ou menos isso Não é fácil achar galinhas não A gente achou que era só chegar e comprar Não é assim fácil não É, não Tem época que parece que tem menos, né? Né? É Olha os meninos, tá aqui, ó Gostou da galinha, Bernardo? Sim O Bernardo tá aqui ao redor o tempo todo E você, Benício? Gostou da galinha, o cocó? Gostou do cocó? Eu fiquei a descer já Fiquei a descer Sim Olha lá o cocó Olha, ó A galinha Olha lá a galinha Chama a galinha O Claudio até colocou uns matinhos aqui embaixo Tá vendo? Só falta ali no de cima Mas como são poucas galinhas por enquanto Ele já Só colocou embaixo mesmo, né? E aí é bom ver Como elas vão se adaptar aqui O galo também Olha que bonito que ele é, gente Muito bonito, né? As oito galinhas Seis são frangas ainda, gente São franguinhas ainda É Só duas ali que tá quase É pra botar Já que pelo que o rapaz lá da Cajá, São Paulo Da cooperativa, né? Aí falou que as duas maiores São... Já tá quase botando, né? As outras seis Ainda é franguinho Vai demorar um pouco Pra poder botar, sabe? E esse galo aí Que eu achei bem legal Esse galo é muito bonito Olha você ver Ele é lindo Aí eu pedi um menino Que me vendeu ele O menino que me vendeu esse galo Que ele cria pra vender E ele não cria galinha Só cria galo Aí quando eles já estão grandinhos Ele tem que vender Porque ele falou assim Que eles começam a brigar, gente Aí tem que vender logo Aí ele falou assim Que vai tentar conseguir As galinhas pra mim Dessa mesma raça Que é Brahma Elas são bem bonitas, viu? São mesmo Nossa, são lindas E elas são maiores também, né? Uhum Vai dar uma enfeitada No quintal aqui, viu? Mas pra começar, né, gente? Vai Tem que começar de algum lugar, né? Uhum Compramos essas aí Olha que lindo o galo, gente Agora aqui de pertinho Dá pra vocês verem melhor Olha que lindo que ele é As galinhas Tá tudo amoitadinha ali, ó Olha lá Outra entrando de lá de baixo Elas gostaram dali, amor É Coloca a casinha dela Tem duas ali Do pescoço pelado, né, amor? É, tem Tem duas Aquela que tá ali mesmo É do pescoço pelado Tem uma outra E segundo que falaram Essa do pescoço pelado Segundo que falaram Essa do pescoço pelado São as que botam melhor, amor É Os ovos são maiores Você acredita? Uhum Mas, gente, a gente tem muito A que aprender, né? Tem Que é a primeira vez Que a gente tá criando galinha É, a primeira vez A gente nunca criou, não Eu lembro do meu pai, né? Meu pai já criou galinha Então eu via meu pai cuidando Mas não sei como que ele fazia Então, é Agora a gente tá pesquisando É E Aos pouquinhos A gente vai colocando mais galinha É, ué E aí deixar elas aí Pra acostumar, né, amor? É Ô, gente A gente tava achando Eu e a Letícia tava achando Que isso aqui era pequeno, né? É pequeno Se você for deixar só as galinhas Presas É Como elas vão ficar pastando Aqui, cescando aqui, solta O rapaz falou assim Que cabe mais de 30 galinhas Se for só pra dormir Pode colocar umas 30 aqui Nossa Meu Deus Aí eu falei assim Ó, então O tamanho tá até bom Tá bom, né, amor? Tem oito Mais um galo, né? Eu tô muito animada, né? Nossa Com essa nova fase, né? De galinha É, assim, umas coisas assim Umas experiências novas, né? Pra gente, né? E aí, depois, conforme a gente É, querer ir plantando outras coisas A gente deve limitar o acesso delas, né, amor? Tem isso também Se a gente for fazer um hortinho Alguma coisa Aí, no caso, a gente vai ter que dar uma limitada Senão elas só... É A gente deve ter que passar outra tela Isso A redor desse galinheiro Pra deixar elas com espaço bom, né? Mas que elas não alcancem as outras plantas Que a gente vai plantar ainda Exatamente Mas por enquanto elas vão ficar soltas aqui É, não tem planta mesmo Tá deixando solta É, elas vão ficar aqui mais pra dormir Só que aí elas estão presas pra acostumar É, isso que eu ia falar Tem que deixar alguns dias, né? Pra elas se acostumarem com o galinheiro, né? Isso Porque depois, na hora que soltar Quando chega uma hora, assim, final da tarde, parece Aí abre o galinheiro Joga uns milos, um negócio Já vem tudo sozinho É, verdade O Beni está ali, gente Tá que joga Joga pedra aqui dentro do negócio Você gostou do cocó? Cadê o cocó? Cadê o cocó? Cadê o cocó? Você gostou, Bernardo, das galinhas? Muito principalmente do galo Você tem medo de entrar lá dentro? Tem não? Tem não? Cláudia entrou lá dentro e tudo, gente Tranquilo, o gato é... O gato O galo é mansinho, né? É mansinho Ele comeu na minha mão Tem uma hora ali É, né? Comando comigo, hein? Aí o Cláudia até colocou ração aqui, ó Nesse cano Que vai ser o comedouro, né? Tem ração lá Você já comeram até, viu? Comeram bastante, viu? E tava cheio Tava cheio É, elas tão ali, ó Nossa, galinha Ficou tudo pra lá, amor Nem dá pra mostrar direito, ó Elas tão tudo lá no canto Só essas duas que tá aqui, ó Que é a... Você falou qual que é? A Embrapa? Embrapa Essas são as... A Embrapa Que o moço falou que já tá quase começando a botar, né? É, falou que essas estão quase começando a botar Olha só que linda aquela branquinha lá O Bernardo escolheu ela Uma das mais bonitas Né, Bernardo? Eu gostei muito dela Você gostou? Bem, ela falando engraçado Porque eu da parede, gente É, ele tá falando estranho Porque tá com o aparelho agora É Aí fica meio embolado pra falar Inclusive, gente O Bernardo foi esse ano passado Eu levei ele na dentista, né? E já tá melhorando o dente dele, né? Já Eu até cheguei a comentar rapidamente com vocês, né? Em pouco tempo de uso Já melhorou muito A gente mesmo, a gente não percebe A dentista falou que já melhorou muito A gente fica muito feliz, né? É bom demais Tá valendo o esforço, né? É, é verdade A mulher que você fala Fica com esse aparelho na boca Quase o dia inteiro, né? Nossa, é chatinho, né? É bom Mas, se Deus quiser Que um tempo fica livre É, se Deus quiser Que os dentes se entram Agora elas já foram lá pro cantinho Pra comer, ó Tá vendo? Ó, tem umas ali No cantinho Acho que não quer sair dali, ó A branquinha gostou dali também A água delas tá ali no cantinho, tá, gente? Ali é o bebedouro, ó E agora já é quase fim de tarde Por aqui, ó Vendo? Nós tão aqui só Admirando Só olhando as galinhas, né? Ai, gente Que bom, né? Ouvir o cantar do galo amanhã Eu já ouço o cantar do galo Aqui do vizinho ali, né? Mas agora vai tá bem mais pertinho Bom demais Nossa Em breve colher ovinhos Ô, bênção Bernardo Bernardo Agora vai jogar milho ali Pras galinhas Você vai Joga espalhando, viu Bernardo? Aos poucos Isso Olha os milhinhos pras galinhas Joga lá pra frente Joga, Bernardo É só jogar Não vai fazer nada, não Você tá jogando muito pé Joga pra lá, ó Espalhando Isso Você quer jogar também? O Bernardo 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 Joga pra ela Joga pra cocota Joga pro cocó Joga o milho Joga mais Joga Ele gosta Ela Gostou Agora vai querer sempre Joga o milho pra elas Tem umas lá na frente, ó Elas nem viram Esse é o milho pras galinhas Voltei pra finalizar esse vídeo com vocês Gente, vocês gostaram? Nossa, a gente tá super feliz Né? Com as galinhas agora E aí a gente vai compartilhando com vocês, né? Essa fase aí das galinhas Ai, gente, mas eu tô muito feliz Porque tem tempos que a gente queria tanto um galinheiro, né? E agora deu certo, né? E aí vocês vão acompanhando aí nos próximos vídeos, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreva também aqui abaixo Pra não tá perdendo os próximos vídeos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau